Música Então, começaremos com o Alexandre Freire. Valendo! Obrigado, Matheus. Boa tarde, pessoal. Hoje eu pretendo convencê-los de parar de estimar em pontos de mídia e velocidade. Sério mesmo, vou trancar a porta, ninguém vai sair daqui, se for sair daqui, para usar ponto ou velocidade. Vou convencer, se não convencer, sobe aqui na hora das perguntas, vamos conversar. Então, minha palestra tem um slide. Para de usar ponto e medir velocidade. Para, para mesmo, porque... Alguém tem algum problema em estimar algum projeto aqui? Alguém está com um problema em estimar? Qual é o seu projeto, cara? Sistema de gestão de... Corretoras. Ok, corretoras. Vai demorar 13 meses para você entregar o seu projeto. Quem mais? Quem mais? Problema para estimar? Ninguém mais com problema para estimar? Vou fazer uma obra na minha casa. Uma obra na sua casa? Aqui, ó. Nunca vai acabar. Ditado árabe. O dia que você para de consertar a sua casa, você morreu. Quem mais? Projeto para estimar? Custo? Tempo? Aqui, ó. Infinito para você. Diga. Qual que é o projeto? Como que é? Sistema para laboratório? Cinco anos. Aqui, ó. Pode ficar. Quem mais? Diga. Sistema de emissões atmosféricas. Emissões atmosféricas? Eu vou aqui com 20 meses. Como que eu sei, galera? Como que eu sei? Tem duas possibilidades. Ou eu estou louco, ou vocês estão loucos. E eu não estou louco. Eu sei. Porque eu voltei do futuro. Eu já trabalhei com essa galera. Eu vou deixar o meu cartão de visita com vocês. Vai feito borboleta. No futuro, a gente vai trabalhar junto nesses laboratórios. A sua casa, cara. Vamos morrer lá. Eu vim do futuro. Eu tenho esse superpoder. Eu estimo qualquer projeto. Custo, tempo, pessoa, features. Estou lançando um serviço aí. Estima aí. Você vai lá. Você aperta o botão. Eu fiz um túnel quântico no servidor ligado no futuro. Então, eu consigo prever exatamente quanto um projeto vai demorar. Eu consigo. Qualquer projeto. Eu tenho essa tecnologia. Vocês podem vir comprar de mim. Não precisa mais se preocupar em estimar. Pleno em poker. Juro para vocês. Eu tenho essa tecnologia nas mãos. Eu sou louco? Ou vocês estão loucos? Ou é o nosso cliente que está louco. Porque esse site estimar aí, você aperta o botão estimar e ele te fala quanto vai levar. Aí você aperta o botão de baixo. Que é o prazo do cliente. Mas sério mesmo, galera. Eu não estou louco. Vocês precisam parar de estimar usando o ponto. E precisam parar de medir velocidade. Porque eu gastei oito anos da minha vida me aprimorando nessas técnicas. Me especializando. Montando heurísticas. De conseguir estimar melhor. Quebrando em tarefas. Considerando folga. Considerando férias. Considerando refatoração. Tempo para testar. E depois de oito anos eu fiquei bom em fazer estimativa. E aí eu percebi que elas não servem para nada. Então eu não quero que vocês passem por esses mesmos oito anos sofrendo para se aprimorar em uma técnica que não vale a pena aprender. É tóxica. Não só eu aprendi a fazer. Eu comecei a ensinar as pessoas. E aí eu percebi que para ensinar elas a estimar, usando pontos, medir velocidade, eu tinha que ensinar o que eram essas coisas. Por que a gente usa pontos em vez de dias? Depois eu tinha que ensinar como usar bem essas técnicas. Aí você pega, você faz uma tradução, você mede a velocidade assim, assado. Aí você tem que ver, você está pensando na capacidade. E aí depois eu tinha que ensinar como não sofrer com todas as consequências indesejadas de usar essas técnicas. Então o Kamala, não, não, mas não é para medir produtividade. É para medir capacidade. Estimar é muito difícil. É uma técnica tóxica. Estimar com ponto, medir velocidade é tóxico. Atrapalha as pessoas quando elas estão começando na sua jornada ágil. Complica a vida delas. E não sou só eu que estou falando. Até o Gilbert está falando em no estimates. Tem a hashtag aí, o pessoal está chamando até de movimento, estão preocupados. Todo mundo está falando disso. Eu nunca fui muito desses movimentos de negação. Tem o no sequel, tem o no if. Alguém já ouviu falar do no if? No if é legal. Tem o no estimates, né? Mas eu sei que para a realidade de vocês vai ser muito difícil parar de estimar. Então tudo bem, se você quiser estimar, tudo bem. Mas não estime em ponto e para de usar velocidade. Para de medir velocidade, ok? Eu sei, a gente não estima mais na indústria lógica, desde 2007 a gente parou de estimar completamente. Mas eu sei que eu não vou convencer vocês disso. Então eu quero convencer pelo menos de parar de usar ponto e de medir velocidade. É tóxico. Faz mal. A gente ainda precisa responder essas perguntas. Quanto vai custar? Quanto tempo vai demorar? Mas não, não usando ponto e não medindo velocidade. Já em 2011 o Jim Heisman falou, velocidade está matando o ágio. Por quê? Porque uma ferramenta que foi usada para determinar capacidade, está sendo adaptada para medir produtividade. É impossível medir produtividade. Ainda mais trabalhando dentro do sistema complexo adaptativo. Quem acha que desenvolver software não é um sistema complexo adaptativo, pode levantar e sair andando. Porque aí o resto da palestra não vai fazer sentido. Uma das maiores causas de falha de adoção ágil é que a galera adota as práticas, os rituais, mas não adota os valores. Então é fácil, na verdade eu acho que é difícil você aprender, estimar em ponto, medir velocidade. Mas é fácil colocar o burn down ali na parede. Então tem muita gente que adota isso daí, mas não entende por quê. E acha que medir velocidade é medir produtividade. Então rapidinho eu vou avaliar uma empresa, eu consigo dizer se eles estão adotando o ágio ou estão no caminho certo, só de olhar o uso que eles fazem de pontos, das estimativas, da velocidade. Não vale a pena, galera. De novo, é uma técnica tóxica. Quais são os sintomas de que você está usando isso daí errado? Inflação irracional de pontos. Eu sou coach, eu vou para a empresa, ajudo com transição, eu acho que faço um bom trabalho. Eu já trabalhei com equipes que a gente ensinou para que serve. Você está medindo capacidade, não é para medir produtividade. Aí chega o gerente, eu estou feliz. Eu achei que a equipe já estava lá sem, eu não estava mais presente. Estava se dando bem. A gente volta e fala, meu, como assim faz cinco sprints que a velocidade de vocês está aumentando? O que aconteceu? Como isso é possível? Vocês contrataram muito mais gente, vocês aprenderam, fizeram um treinamento muito bom. Não. Sabe que é aqui, tinha muita pressão para a gente ter cada vez mais velocidade. Então, hoje em dia, se você espirrou, você ganha uns pontos. No mínimo uns 10. É a inflação. Aqui eu usei o gráfico da cotação do dólar esse ano, mas existe uma inflação. Por quê? No final, a galera não quer saber quantos pontos, quer saber quanto vai custar, quando vai ficar pronto. Então, é muito difícil, ainda mais quando você está adotando, estimar em ponto, medir velocidade, você fica sempre fazendo a tradução. Mas quantos pontos estão valendo em dias hoje? E aí, quer dobrar a velocidade do seu time? Tem meu cartão de visita aqui, uma hora de coaching, eu dobro a velocidade da equipe de vocês. Juro. Garantido esse serviço. Eu dobro a velocidade. Eu só falo para eles, estimar o dobro de pontos para cada uma das histórias. Quem é que estima bug? Ninguém. A C.C. estima os bugs. Que decepção. Fico muito feliz que a grande maioria de vocês não estima os bugs. Então, não tenho nem mais o que falar sobre isso daqui. Porque um outro sintoma de como é tóxica essa prática é... Galera, a gente quer manter qualidade e tal, mas eu preciso que vocês entreguem mais pontos nesse sprint. Ninguém vai querer fazer um péssimo trabalho quando o chefe fala... Não dá para entregar mais uns cinco pontinhos? Só mais cinco pontinhos. O que você faz? O que você faz? Claro que dá para entregar, chefinho. Aí a gente para de refatorar, a gente para de testar, né? E a gente sacrifica a qualidade para uma previsibilidade do quê? Estamos entregando mais bug com mais velocidade. Está ótimo, né? A gente entrega mais esses cinco pontos e mais cinco bugs ali também. Né? A gente sabe que é tão ruim essa prática. Quando a gente ia lá em transições grandes, a gente ensinava as equipes, olha, o ponto da sua equipe é banana. O ponto da sua equipe é laranja. Aí quando vinha o gerente falar, ah não, por que que aquela equipe tem uma velocidade maior do que essa equipe aqui? Eu falava, não cara, não dá para comparar banana com laranja. Mas muita gente que acha que velocidade mede produtividade quer comparar as equipes usando velocidade. Quer comparar os indivíduos usando velocidade. É um absurdo, é tóxica essa prática. Né? Aí um coach nosso falou, não, em vez de usar frutas, eu vou usar uma nova unidade, é o nuts. Unidades nebulosas de tempo, né? Esses pontos. É muito difícil, essa prática é muito difícil, ela é, na minha opinião, uma prática idiota, que só traz coisa ruim. Isso que eu gastei oito anos para aprender isso. Não passem pelo mesmo erro que eu, tá? É uma prática que instiga a pseudociência. Por que cato? Porque a gente faz Fibonacci aqui no planning poker, alguém sabe me dizer? É uma coisa natural. Fibonacci natural. Quem que é de brinde um baralho de planning poker? Não dou! Para de estimar usando o ponto Fibonacci não é natural. Aqui, ó, tem prova que Fibonacci não é natural. Tá vendo, ó? A concha, o Fibonacci. Não é natural, galera. Pseudociência. Sabe por quê? O pior problema na ciência da computação, a coisa mais difícil é priorizar. Aí, então, quando você tem um problema grande, o que você faz? Você cria um outro problema maior ainda, que é estimar em pontos e calcular a velocidade? Aí você resolve esse com pseudociência e não precisa se preocupar com a priorização. Muitas vezes você não precisa da estimativa para priorizar, pessoal. A gente está desviando a nossa atenção do que é difícil, do que é certo. Por quê? Tem estudos que mostram o cone da incerteza. Se você está pensando na viabilidade de um projeto, você vai errar em quatro vezes. Ou vai demorar quatro vezes mais, ou vai demorar quatro vezes menos. No melhor caso. Quando você está lá na concepção, nos requisitos, aqui você está fazendo análise de requisitos, vai ser uma vez e meia a mais, uma vez e meia a menos. No melhor caso. Isso aqui está provado, pessoal. Qual é o problema que a gente vê aqui nesse estudo do cone da incerteza? Alguém reparou alguma coisa? É o waterfall. Valeu, cara. A gente está falando de age, né? Mas a gente não trabalha mais assim. Não deveria, não deveria trabalhar mais assim. Mas muitas vezes a gente fica aqui, né? Estimando, estimando, estimando. Quando a gente devia estar entregando. Tinha que estar trabalhando para entregar mais rápido, cada vez mais rápido. Porque aqui não tem incerteza, galera. Tá? Não tem incerteza. E o pior, sabe o que é o pior do cone da incerteza? Não adianta você passar de fase para isso daqui acontecer. Não é automático. Agora a gente está na fase de especificação de requerimentos. A incerteza diminuiu. Não. Você precisa trabalhar ativamente para lidar com risco para a incerteza diminuir. Tem empresa que se perde aqui. Eu trabalhei com uma empresa que faltava um mês o projeto para ficar pronto. Aí no mês que vem, não, não. Só falta mais um mês. Aí no mês que vem, não, não, não. Mas dessa vez só falta mais um mês. Não, nós ficamos lá. Só mais um mês. Eles ficaram nestas durante seis anos, pessoal. Durante seis anos faltava um mês para entregar o projeto. Durante os primeiros três anos estava tudo bem. A gente entrou lá e o projeto saiu em dois meses. Precisou estimar? Não. Precisou se comprometer. Comprometer em negociar e tirar feature. E não querer fazer tudo ao mesmo tempo. E essa negociação é uma negociação que a gente não está fazendo enquanto a gente fica na punhetinha dos pontos da velocidade. A gente está ignorando isso daí. E quer saber uma verdade? Vou falar uma verdade para vocês aqui agora. O trabalho que você faz é constante. Não tem como aumentar a velocidade. A lei de Parkinson diz que o trabalho toma exatamente o tempo que você der para ele. Sabe quando eu acabei essa palestra? Foi há três meses atrás quando eu falei não, vou falar sobre no estimates e tal? 14 minutos atrás, né? Foi mais ou menos. É sério, porque eu tenho todo esse tempo. Até o momento que eu estou aqui começando a apresentar, eu tenho tempo de trabalhar nisso daqui. Então o trabalho vai tomar o tempo necessário. A gente precisa aprender a se comprometer com data, com custo. E não ficar estimando. Nesse mundo imaginário. Porque o trabalho que você faz é relativamente constante. Toda semana você vai lá e você trabalha a mesma quantidade de trabalho de todas as outras semanas. Talvez essa semana, né? Sexta-feira o pessoal veio para a Agile Trends, então varia um pouquinho para baixo. Mas é constante. Não tem como aumentar a velocidade. Isso é uma ilusão, galera. É uma ilusão. Sabe qual é a outra ilusão? Você joga mais gente no projeto e aí vai sair mais cedo. Vocês não leram o mito como é? Leiam. Porque não adianta. O trabalho é constante. E quando você coloca mais gente, não ajuda. Porque a gente está fazendo uma coisa muito complexa. Desenvolvimento de software é descoberta. Lidar com as opções. O André estava falando. Qual é a melhor opção de implementar esse requisito aqui? Tem várias. Mas quando a gente está estimando em ponto e tal, a gente fica tão preocupado ali no planning poker. Ah não, essa história é muito grande. Precisamos dividir ela. Porque a gente não fica na discussão de como dividir. Como fazer essas divisões. Fazer tudo isso daí funcionar. Pensando no que é realmente importante. Então o que eu quero que vocês façam? Parem de estimar em pontos. Parem de medir velocidade. Comecem a fazer design. Design evolucionário. De forma que o seu sistema possa crescer. Que ele tenha qualidade. Precisa saber teste automatizado. Precisa saber refatoração. Precisa saber design pattern. Precisa fazer fatias verticais. Tem um monte de equipe aí que começa a estimar. E fala, não, esse projeto vai demorar três anos. No primeiro ano a gente vai fazer o banco de dados. No segundo ano a gente vai fazer a lógica de negócios. E no terceiro ano a gente finaliza ali com aquela interface. A gente chama um designer aí. Não adianta, galera. Não é assim que a gente evolui software. Você precisa entregar software funcional. Precisa aprender a fazer fatias verticais. Onde você entrega o seu sistema funcional de ponta a ponta, mas embrionário. Na primeira semana entrega uma coisa que passa por todas as camadas, mas funciona. E aí evolui. Ok? E isso é importante fazer. A gente não está se dando tempo de fazer isso porque a gente gasta um dia inteiro estimando. Ali no Plano em Poker, né? Eu acho que... Enfim, outra coisa que dá para fazer. Concurred set-based design. Uma técnica do Lean. Tem um deadline. Eu tive essa história aqui. Já contei. Trabalhava na Local Web. Tinha lá uma loja, né? Tinha problemas de escalar a nossa loja virtual. Aí chegou o diretor de marketing e a gente falou, Oh, cara, tem dois meses e vai ser uma propaganda na TV da loja. Estava indo bem, mas achei que não estava indo tão bem. Vou entrar 100 novos usuários por dia. Como assim, cara? Podia ter me avisado antes. A nossa aplicação não aceita mais do que cinco novos usuários por dia. Dois meses está na Globo, meu amigo. Se vira aí. Eu ia para a minha equipe e falava, vamos estimar, galera? Como a gente faz para adicionar escalabilidade nesse aplicativo aí? Todos eles iam falar, não, não dá. Dois meses, impossível. Então vamos parar todo mundo e vamos fazer. Vocês pesquisem essa opção, essa opção, essa opção. Dali, um mês, a gente estava juntando todas as opções. Chegamos a uma opção do time, conseguimos entregar. Quando você tem um prazo crítico, você pode usar essa técnica. Muito melhor que estimar. Comecem a colaborar de fato com o cliente. Essa negociação não é, não, eu preciso que vocês entreguem mais pontos. Ok, a gente tira essa tarefa de teste, a gente tira essa tarefa de refatoração e a gente consegue entregar mais pontos. Não. Eu preciso desse valor. E vocês falando quais são as opções. A gente divide essa história. Essa história é muito grande. A gente tira toda essa firula aqui, entrega só a essência. E no próximo sprint, a gente acrescenta um pouquinho ali. O Moscou, uma técnica de priorização, fala assim, tem os must-haves, os should-haves, os could-haves e os won't-haves. Essa história não vai entrar nesse release. Não tem a ver porque a estimativa dela é muito grande, porque ela demora muitos pontos. É não, porque a gente está negociando e para entregar, essa aqui você não vai ter. Quem aqui está usando os won't-haves? Tem que saber qual história não vai entrar. Então, para concluir, eu peço que vocês parem de estimar em pontos e de medir velocidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.